Afinal, os árabes são mesmo intolerantes com os judeus? Olha o que o Marcos Férez, um palestino que vive no Brasil, falou sobre essa relação conturbada entre os dois povos. E ele ainda disse o seguinte, os judeus estariam por trás de vários atentados que aconteceram ali em Gaza ou dentro da Palestina e a intenção deles seria tornar insuportável a vida dos palestinos ao ponto deles terem que sair e, justamente, irem para o Egito. Olha só a explicação que ele deu e, no final, comenta para mim se você concorda com ele ou se não concorda. Por quê? Vamos para o vídeo. E aí, tipo, eu vi, como eu te falei, eu pesquisei ali dentro do que eu podia pesquisar, porque, como você sabe também, os veículos de imprensa, vários têm vieses para os dois lados, às vezes. Quer dizer, você vai ver veículos, às vezes, da esquerda. Porque eu também quero entender isso. Eu perguntei para o Tarciso por que isso é uma pauta que é muito usada pela esquerda, mas depois você me responde. Mas, enfim, os veículos da esquerda também tendem a ser mais pró-Palestina e os outros normais pró-Israel. Então, assim, eu olhei debates. Eu fui ver debates, eu fui ver entrevistas, eu fui ver o Flow com a Mainara, fui ver o Vilela com o André Leist, André Leist, André Leist e o Tiago. E aí vi uma série de argumentos para contrapor esses pontos. Uma delas é a seguinte, essa questão de separação que existe, em tese, os judeus dizem que todo, ou quase todo, enfim, sei lá, árabe e palestino é bem-vindo lá dentro. Então, tem várias pessoas que trabalham, tem partido. Eu sei, mas eu estou trazendo aqui o que foi falado. que são bem-vindos, que tem partidos, tem um partido, inclusive, tem um cara na Suprema Corte, eu acho, enfim. E eles alegam que o contrário não acontece, que eles não são bem-vindos lá na Palestina. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Bom, eu acho que primeiro, eu não vou falar o que eu acho de um cidadão, vocês estão no nome aí, porque senão ele me processa. Não precisa falar sobre ele, mas o que ele falou. A gente deu uns arranca-raba aí pela internet, bem publicamente. Não sabia. Não, não, pois é. Ele sabe quem eu sou. Acho que é importante isso. Então, assim, eu acho que a grande questão é, vamos lá, os judeus não eram bem-vindos na Palestina, isso é uma bobagem, tão sem tamanho, mas tão sem tamanho, não por acaso, a população aumenta exponencialmente, porque os palestinos recebem os judeus lá. Os palestinos receberam judeus durante mais de 50 anos de migração, seja ela organizada pelo sionismo ou não, judeus sempre viveram na Palestina. Esses caras, a narrativa israelense, tenta passar essa ideia de que eles são muito tolerantes e muito legais, que os árabes são malvadões e tudo mais. E eles ficam descrevendo até essas peças de propaganda feias, na minha opinião. Ai, meu sonho, vi um cidadão aí falando o negócio. Meu sonho era poder ir de Damasco a Beirute, passando por Jerusalém e comer homos e falafel, que são comidas palestinas que eles tentam se apropriar como se fossem judaicas. os israelenses, né? E no fim das contas, cara, olha só, esses caras, como se isso fosse uma coisa impossível, um grande sonho. Sabe o que eles estão descrevendo? A Palestina antes do sionismo. A integração religiosa, étnica, sempre foi natural na Palestina. Ela não é nova. Não é uma coisa inalcançável ou historicamente difícil. O árabe, de uma forma geral, é muito receptivo. Historicamente. Então, na verdade, quem vai romper com essas relações é justamente o sionismo. O sionismo é uma ideologia racista, supremacista, que destrói todos os lugares que passa. Cara, nos anos 50, só pra ilustrar, tá? Israel é um projeto de colonização por assentamento. O projeto de colonização por assentamento presume o quê? Porque não é uma colonização de extração, como é aqui no Brasil. Então, os portugueses vieram aqui, sugaram o que puderam sugar e seguir o baile, né? Aqui, lá é uma colonização por assentamento. Colonização por assentamento precisa de o quê? De gente. Então, os sionistas precisaram importar muitos judeus pelo mundo pra poder conseguir uma maioria étnica dentro do território. E eles vão importar muitos judeus do mundo árabe, né? Do famoso MENA, né? Que é o Oriente Médio e Norte da África, que sempre tem muitos judeus. E aí, pra fazer isso, eles cometeram atentados terroristas. Por exemplo, no Iraque, Faluja. Supostamente, isso é disputado, né? Eles atribuem isso. Ah, os árabes ficaram muito revoltados, os árabes do Iraque e do Egito ficaram muito revoltados com a criação do Estado de Israel e com a injustiça com os palestinos e expulsaram os outros judeus. Isso não procede. Já tem muita documentação e muita análise histórica que, na verdade, foram os próprios sionistas que fizeram esses atentados para causar a expulsão e aterrorizar as comunidades judaicas desses países pra que elas fossem pra Israel. Porque Israel se vende como um lugar seguro para os judeus do mundo. Uma coisa curiosa pra dizer como o sionismo destrói tudo que passa, a presença dos judeus na Babilônia, ou seja, no Iraque, milênios e milênios e milênios e milênios e milênios. Sabe quando ela se encerra? Ou tem meia, doze de judeus lá hoje? Em 1951, com esse atentado terrorista. Então o sionismo, ele destrói a integração de comunidades étnico-religiosas árabes, judaicas, etc. Justamente porque ela tem uma presunção racista e supremacista. E sobre a questão de dentro da Palestina, não, não é verdade, tá? Que isso é uma proibição dos árabes, que não podem, que os judeus não podem ir pra Ramallah. Não é, isso não é verdade. E pelo contrário, os sionistas, o Estado de Israel, que tem leis, políticas, aliás, o cidadão aí, um cidadão aí, falou em um podcast, que é uma coisa absurda, cara, que não tem lei de apartheid em Israel. tem mais de 65 leis de apartheid em Israel. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, a lei do Estado-nação do povo judeu. Essa é uma lei que determina que o Estado de Israel é exclusivo para o povo judeu. Praticamente, esse é basicamente o texto. É exclusivo para os judeus, o resto que se for. Só que tem um problema. Mesmo dentro dos territórios reconhecidos de Israel, 20% da população não é judaica. São árabes, né? Então, como é que pode existir uma ideia de uma democracia que privilegia um grupo étnico-religioso específico? Isso constitui apartheid. Por exemplo, palestinos, tem uma lei sobre casamento que os árabes palestinos, né, que estão dentro do território de Israel, eles não podem se casar com palestinos que sejam da Cisjordânia, de Gaza, de outros países do mundo árabe, como Líbano, Síria, etc. Os judeus podem. Os israelenses podem casar. Então, você limita um direito, por exemplo. Práticas de apartheid são inúmeras, né? Checkpoints que limitam a circulação de movimento. Gaza é um campo de concentração que sai ou proíbe a circulação de pessoas. tem um sem número de leis e práticas que configuram apartheid. Essa é a gravidade da questão. Por exemplo, o direito de retorno. Existe uma lei que é o direito de retorno, aí também retorno entre aspas, justamente porque ela evoca essa ideia de que os judeus são oriundos da região da Palestina e que todos os judeus do mundo têm direito de retornar pra lá. Então, qualquer judeu fala, cara, quero morar em Israel, vai na boa, ganha a cidadania na hora, provavelmente vai ganhar a casa de um palestino que foi roubada ou vai morar numa casa, num assentamento da ocupação militar ilegal da Palestina por Israel, que é ilegal de acordo com o direito internacional. E esse direito vale pra esposa, cônjuge, neto, pra todo mundo. Neto do cônjuge da pessoa que é judia pode ir pra lá. Os palestinos que foram expulsos têm o direito de retorno negado até hoje. Isso é uma coisa absurda, você tem mais de 6 milhões de palestinos refugiados. Cara, Gaza, porque eu acho que em algum momento a gente vai acabar chegando no contexto atual. Vamos entender Gaza, minimamente. Gaza tem uma população de 2,2 milhões de pessoas, palestinos, né? É bastante gente. É bastante gente, né? Sabe, desses 2,2 milhões, 73% são refugiados da limpeza étnica, refugiados ou descendentes de refugiados. Ou seja, 73% desses 2 milhões já são refugiados por causa de Israel. Então, o que está acontecendo lá agora, pra gente poder aprofundar em algum momento, é um masságio, um genocídio de uma população que é pobre, miserável, que tem mais de 90% das fontes de água não são potáveis, que tem... Israel controla tudo isso, tá? Tem 4 horas de eletricidade por dia, a critério de Israel se vai ter ou não vai ter, se vai ligar, se vai desligar, nada entra, nada sai de Gaza, sem autorização de Israel. Agora, então, nem se fala, né? Então, é isso. Então, você está jogando. Já se jogou em Gaza nas últimas semanas mais de 12 mil toneladas de explosivo, isso é o equivalente à bomba atômica de Hiroshima. Gaza é do tamanho do plano piloto de Brasília, minúsculo, território minúsculo, uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, ou seja, o que está se fazendo é investimento militar absurdo, jogando o equivalente a uma bomba, mas, né, porque já passou esse número, esse número está desatualizado, o equivalente a uma bomba atômica num território que é do tamanho do plano piloto de Brasília, é minúsculo, o tamanho da barra aqui, sabe? Sim. Menor do que a barra, para exterminar uma população que é pobre, que vive em média com menos de um dólar por dia, 73% dela refugiada, que tem acesso a água, alimentação, remédio, medicamento, poder fazer tratamento nos lugares totalmente privados por Israel. Cara, Gaza é um campo de concentração. Então, assim, é por isso que eu fico muito assustado quando eu vejo esses discursos sionistas e tudo mais e eles sendo repercutidos aqui e esses caras tendo passagem aberta dentro de emissoras de televisão e tudo mais para falar essas abobrinhas totalmente sem sentido. Cara, Gaza é um campo de concentração. Lá, o apartheid nem vale para lá, porque o apartheid está dentro de Israel com as leis que discriminam os próprios árabes e sailenses, os ditos árabes e sailenses, são palestinos que são incorporados ali dentro do território, mas é principalmente na Cisjordânia. Então, essa é a grande questão que está posta. A questão é a deturpação desses conceitos. Cara, Gaza não é um território palestino que está tudo certo e que tem uma... Não, Gaza é um campo de concentração há 17 anos. Literalmente, o campo de concentração... Cara, isso é o controlo que entra e o que sai, certo? Para você ter uma ideia do nível de coisa que eles não deixam entrar. Isso é facilmente possível procurar e acessar documentos assim. Chocolate não pode entrar em Gaza. Pô, chocolate é sacana. Giz de cera. Tem filho pequeno? Giz de cera. Imagina, provavelmente o Hamas faz uma bomba atômica com giz de cera, a gente não sabe. Então, a gente está falando de um nível de desumanidade, de crueldade, de extermínio, que é um absurdo. E, cara, eu vou te falar mais uma coisa que eu te recomendo ler e recomendo quem estiver assistindo ler. Há uns dias atrás eu soltei lá pelas redes da FEPAL, um documento que eu acho muito importante, cara. Tem um... Vocês sabem institutos que atuam como consultoria para governo, para formulação de política pública, tem esse nome bonitinho, Pink Tank e tal, né? Produzir um relatório sobre o que está acontecendo agora ser uma oportunidade rara e única de limpar etnicamente, ou seja, expulsar 2,3 milhões de palestinos de Gaza para o Egito. Os caras estão discutindo isso, esse instituto está ligado ao Netanyahu. Então eles vão criar toda essa situação e todo... Ai meu Deus, o terrorismo e as vítimas israelenses e tudo mais. Cara, em três semanas Israel matou mais palestinos do que judeus israelenses morreram em toda a história do conflito. É desse nível de assimetria, de desproporcionalidade que a gente está falando. Por isso que não dá para chamar de conflito. Em três semanas eles mataram mais do que os palestinos mataram. Não tem paridade aqui. Israel é um dos maiores exércitos do mundo, uma das maiores exércitos militares do mundo. Os palestinos, cara, fazem foguete de cano. Nada... Se não entra nem a gente... Imagina se entra armamento, né? Ou qualquer coisa do tipo. Então você tem uma desproporcionalidade absurda e é absurdo esse tipo de discurso de que existe uma paridade ou qualquer coisa do tipo. Israel... Sei lá, o André Lages vai dizer que não tem apartheid em Israel. Bom, contra ele tem a Anishin Internacional, o Human Rights Watch, são as duas maiores ONGs de direitos humanos do mundo. Os observadores independentes da ONU argumentam isso. A maior organização de direitos humanos de Israel argumenta isso. Então, assim, é de uma... Me foge palavras, sabe? É de uma uma psicodelia argumentativa. Isso é psicodelia argumentativa, a ideia de que não existe apartheid. Diz o André Lages, diz o governo de Israel e no fim das contas, contra ele, só as maiores organizações de direitos humanos do mundo. Ah, o pessoal fala, ah, eu não acho que seja comparável o apartheid da Palestina com o apartheid da África do Sul, porque isso enfraquece o apartheid da África do Sul. É, esse argumento eu vi. Curiosamente, a África do Sul afirma que o que acontece na Palestina é apartheid. Se isso é uma forma de legitimar como se não fosse bastante toneladas de relatórios e de leis e de práticas discriminatórias que configuram o apartheid, então vamos lá. A própria África do Sul, que é o exemplo clássico, né, da tipificação do crime de apartheid, afirma, historicamente afirmou o que acontece. Na Palestina é um apartheid. Israel promove o apartheid contra os palestinos. Isso que você vai fazer o que com essa população, cara? 2,2 milhões é só em Gaza. Você tem a população na Cisjordânia. Você tem nos outros países árabes refugiados pra caramba. Como é que a gente vai resolver essa história? O problema tá no sionismo. O sionismo destruiu toda a integração de comunidades étnico-religiosas na Palestina. A Palestina é sagrada para as três maiores religiões do mundo.